O Felipe está procurando o celular dele lá dentro já tem um tempão Mal sabe ele que está aqui E achou o celular, cara? Tonto Abre a porta aí para mostrar para o pessoal que legal esse barulho Preciso muito trocar isso, vou trocar, tá? Não se preocupe Bom, não avisei nada que a gente está indo fazer Putz, expectativa, hein? É E é nossa, então Nossa Bom, estamos indo lá pegar o... Peugeot Peugeotzinha E o que aconteceu com o carro? Isso, na verdade, bom, vocês sabem que o carro estava com problema elétrico, né? Daí a gente não sabe o que é, mas de qualquer forma a gente já falou que a gente vai refazer tudo, não é isso? Sim, vamos refazer, mas como o prazo é curto, a gente deu um tapa pelo menos para aguentar para o HR-MB aí E o Track Night, no dia 17 de dezembro agora Cara, você está com o braço cansado? Preciso ficar mantendo a câmera com a sua perna tremendo tanto assim? Então, se eu tirá-la da minha perna, treme menos? Muito menos, né, cara? Daí seu ombro absorve os impactos Ah, tá Então meu ombro absorve impactos Seu ombro absorve impactos Outras partes do seu corpo também absorvem Isso daí eu não vou querer falar na frente do outro Por esse impacto aqui, então Ai, ai, o viado Ficou no nervo Bom, beleza Fica esperto aqui Agora Daí o Olha o Olha o Léo, é mendigo A casa do mendigo Passa fazendo barulho ou não? Não, o mendigo não está aí Não está? Não Porque quando ele está aí já está aceso essa hora lá em cima Só para não perder o Então Então Bom, vamos lá Vamos lá pegar o Peugeuzinho E ver qual vai ser É aqui do lado Na verdade se eu quisesse daria para não parar de gravar daqui até lá A gente falando qualquer besteira para vocês Ah não, não Ninguém merece, cara Mas ninguém merece É aqui não Não, na próxima Falou galera Até lá Até daqui a pouco E olha só quem surge ao fundo ali Olha Peugeuzinho Vamos lá falar Vamos lá ver Fala o que é Eu acho que foi você ou foi o japonês ali que mexeu Para de se mexer Cara, para de se filmar Quem que filmou Quem que mexeu Foi ele ali Ele é o cara Você Quem que mexeu Foi você? Meu pai Foi seu pai Ele está aí para falar para a gente O que que foi? Pode ser? Pode Beleza, meu? Como você está? Tá bom Tranquilo? Maravilha Nossa, que cheirinho de gasolina Está um cheiro de gasolina aí, né? Tá Agradecer o Tomil Nunca mais Qual foi o nome do seu pai? Pedro Pedro? Vamos lá falar para o Pedro, então Cuidado aí, Felipe Vai Espera aí Ah, se eu se ligar Deixa eu filmar Cadê o senhor Pedro? Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bom Sou o proprietário do Peugeotzinho Azul lá O senhor que mexeu nele? É E aí, o que que tinha lá? Vamos lá bater um papo Você vai falar para a gente o que que tinha? O Peugeot O azulzinho lá Aquele carro que parece de corrida lá Mas ele só não corre Olha lá, o alternador Era o alternador É, o alternador Ponto para mim Eu sabia Eu falei que era o alternador Vamos lá Agora tá bom Tá bom? Já arrumamos Cuidado aqui, o senhor Que tem óleo aqui no chão É, aqui é o negócio Isso Felipe, passa por esse lado aqui Olha, parece que bateram aqui, né? Foi o Felipe Foi ele aqui Ele não sabe dirigir Mas não se preocupe Acontece Isso, infelizmente O senhor não vai fazer Consertar a habilidade Do nosso amigo Esse aqui é Primeiro bom Só empurrar Pronto, vamos fazer isso Galera, fica bom Aí era o alternador Tinha mais alguma coisa? Não Era uma lâmpada queimada E é uma lâmpada queimada Uma lâmpada queimada Só isso? Só Foi aquela lâmpada queimou No mesmo dia que a gente torrou Vamos ver essa ladura Vamos lá Faça o teste lá Vai Vai lá Felipe Vamos ver se tudo acende aqui agora É Sem chave Freio funcionou Lanterna Tira o pé do freio Tá sem o pé do freio? Agora freia Legal, não mudou nada Já certo Ô Por que você não trocar a bateria Que eu falei pra você trocar a bateria Acabou a bateria? Não, cara Olha o quanto tem Caralho Tá piscando já Porra, você é um burro É porque Bom, beleza Galera Desculpa Eu pedi pro Felipe ver a bateria Difícil É complicado Você pegar uma bateria Que tá carregada E botar na câmera E pegar aqui Que tá na câmera E botar pra carregar Infelizmente Vocês não vão acompanhar a gente Agora Ó O pessoal O pessoal ali tá meio Acelerado Emocionado Enfim Não vai dar tempo De levar o Peugeuzinho pra casa Com essa bateria Da câmera, não Olha Aê Freio funcionando Agora funciona Pro outro lado Show Ré Ó Liga a máquina Injeta Injeta Gasolina Ah, é verdade Olha o nitro Isso aí Bom Vamos acertar as contas Aqui agora E levar o Peugeuzinho Pra casa Vamos lá Muito obrigado Valeu Isso aí Vamos lá Bora Esse carro aqui Não dá pra correr Nem as vinte Os vinte e quatro minutos Do Lê Minha Por quê? Porque velho Imagina Aquele barulho Estralo Tá fazendo estralo ainda? Tá Ah, a gente tem que ver isso Olha o comandão O Felipe só colocou o EPI sempre agora Tô falando dele, mas ó No calor de emoção Esqueci o EPI sempre Agora sim EPI sempre Olha o que o Felipe esqueceu aqui A carteira dele Epa, que legal A carteira dele Só tem isso Tá mal aí, Felipe Mas tudo bem Valeu Sete reais Epa, que legal Olha, tá bagulhado aqui Cantou? Olha como... Não, não, peraí Sabe o que tá acontecendo? Tá estralando aqui Tá, tem algum... Tá pulando aqui a homocinética Grava com essa frente Vai dar resina Ô, eu não perdi o ovo Sabe com massa Vamos ver? Puta Eu perdi o ovo Sabe aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau